Eu sou impostor, só que não é assim que joga, por quê? Eu não tenho que jogar o tipo de balde pra sua cara. Você tem que votar. Cara de impostor. Você tem que votar. Cara de impostor. Você jogou um boné, viado? Vai, Eric Messi, por quê? Nossa, quebrou. Nossa, quebrou, viado. Quebrou o celular, viado. Viado, da leitinha. Mentira. Viado, da leitinha, viado. Viado, da leitinha, viado. Viu, viu? Impostor, impostor. Ó, 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 ó. Quebrou inteiro, mano. Quebrou inteiro. Nossa, viado, viado, viado. E aí, seus Watt's, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lago da Horty, rapaziada, mano. Seguinte, hoje, a casa inteira do Lago já tá preparada pra jogar Among's, mano. A gente acabou de gravar, mano, no canal do Rê, Renato. Você foi o maior impostor de todos os tempos, já. Eu, mano, eu vou te jogar na piscina se você for de novo falar isso. Mentira. Ó, eu já vou começar esse vídeo aqui com uma raivinha do Renato, que ele matava toda vez. E ele fala como que que são. Renato, então mais eu confio em você. Ele mente muito, né? Você não sabe onde tá falando a verdade, Hortamentinha. É. Você vai apagar, te jogar na piscina, seu bastrão. Eu não fui impostor, não dá pra saber. É, não foi, verdade. É o seguinte, rapaziada. Vamos gravar mais um vídeo de Among's pra vocês. Eu sei que vocês estão gostando muito no canal. Então, mano, já deixe muito seu like. E, velho, partiu pra mais um jogo de Among's. Meu amigo, pode começar o jogo, porque... Ó, você sai e para de olhar o desgraminho. Renato é famoso, né? Quem é bandidinho? Eu! Você. Parece que travou. Travou! Cortou, cortou, cortou. Ah, então, cê! Meu amigo, tem três tripulando. Tem três tripulando, tem três... Pô, sim, impostor. Impostor. Ah, você tá em velocidade de câmera lenta. Ah, tá muito devagar, safado. Não, tá 1.50. Tá devagar. Mas você quer que com três impostor eu vou andar rápido? Lógico, tem que mapear os bichinhos. Vai, mano. Ah, sai daqui, filha da f... Meu amigo, manchá! Na sala da câmera. Eu tava descendo, sendo que eu teria chancor. Mentira! Eu tava na sala da câmera. Não, não, eu não entendi na sala da câmera. No corredor. Eu entendi. Impostor, cara. Impostor, cara. Você é impostor, cara. O impostor, cara. Ele tava assim, gato, eu juro. Ele é o impostor, cara. Ele é o impostor, cara. Ele é o impostor, cara. Eu tinha acabado de gastrar. Eu não ganho a mais, seu sapato. É, Renato. Eu, Renato. Eu, Renato. Deixa eu fazer bosta. Tá saí. Léo, filminho. Dá um beijo. Não confia, Léo. Não confia. Léo, não confia. Eu te acabo. É ele, viado. É ele. Se não for ele, sou eu. Eu tava na câmera. Eu tava na câmera. Eu tava na câmera. Léo, beijinho. Beijinho. Eu já tô falando. Eu já tô falando desde o começo. Não, não, não. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar, Fih. Eu, desde o começo, falo que o gente jogar não é falar. Ah, é você, é você. Eu não vi, eu vou esquipar. Por que vocês não esquivam? Então, mas por que ele tá me botando em mim? Eu te acabo de parar. O diabo tava na câmera. Eu vi o diabo na câmera. Aí a treta é deles, não sei. Léo, pá. O diabo vai ficar. Eu sei que você não vai ficar. Eu sei que você não vai ficar. Mas eu vou me dar a câmera. Me dá a câmera. Deixa eu me fazer um beijo. Me dá a câmera. Não, eu tava junto. Você viu o corpo? Você viu o corpo? Você viu o corpo? Não, mas eu me botar. Ah, eu tô com o quê? É, eu me botar. Você viu o diabo? Vamos esquivar. Vamos lá. Tem dez players na partida. Não, eu vou tear o Renato. Eu vou tear o Renato. Eu fui desconectado. Renato, vai aí. Bota em mim, cara. Você não desconectado? Pois. Em dois impostores só. Nossa, eu não vi me tem brinco. É, eu só tenho coisa. Não, eu tô com medo. Vi lá. Não, agora skip, skip. Porque o Renato saiu. Eu ia botar no Renato. É, eu ia botar no Renato. Sério, mas você é problema em mim. Não, eu não ia botar no Céu. Não, você tinha que botar no Céu. Não, eu ia botar no Céu. Não, você tinha que botar no Céu. Eu ia botar no Céu. Assume, você era impostor. Não era. Era sim. Assume. Era sim. Era sim. Não, assume muito agora só. Não era? Dois impostores remédios. É isso. Filho da puta. Era você, velho. Eu tinha certeza, mano. Eu tinha certeza. Eu não confio nunca mais em você. Eu não confio, seu desgramado. Eu não confio, velho. Eu não confio, velho. Apaga, só pra vocês entenderem a treta. Só pra vocês entenderem a treta. A gente acabou de jogar no vídeo. Ele é o pior impostor do mundo, desgramado. Eu mato, aí eu fui entrar na tubulação, eu crieguei em porte. Fecharam, fecharam, fecharam. Não, não fechou, não. Eu fui te perigo aqui. Fecharam. Eu tô na cafeteria ainda. Eu tô preso? Ah, fechado. Entendi, tá. Ah, viado, ia ser tão legal. Olha lá, acenderam, apagaram a luz. Nossa, eu vou seguir o Felipinho. Eu vou seguir o Felipinho. Eu é o Felipinho, esse viado. Eu vou seguir o C, Felipe. Oh, faz a testa aí pra liberar a luz, tio. Eu vou liberar, vou liberar. Mano do céu. Vem comigo, Felipe. Renato, eu nunca mais vou confiar na luz da minha vida. Já liberaram, Di. Já liberaram. Fila da mãe. Olha lá, ó. Tô eu e o Felipinho do lado. Mais dois, viado. Nós tá do lado, viado. Confia, confia em mim. Confia em mim. É o Gui. É o C, Felipe. Por quê? Porque eu, ó, ó. Fica, a gente tava fazendo a testa do botão, tá ligado? Da senha, da senha. Fica quieto, fica de boa. Eu te falo o código da senha. Isso aí, ó. 149144. Isso aí, o impostor quebra e arruma. Seu Zé Uela. Vem cá, vem cá. Pera, pera, pera. Pera, pera, pera. Vem te falar. Vota em mim. Todo mundo me quica. Se eu não for impostor, é o Leo. Tá, vai. Vota em mim. Eu vou votar em mim, ó. Eu votaria no Leo. É o Leo, é o Leo. Agora eu votaria no Leo. Eu votei em mim. Eu votei. Não, não é. Vota em mim, vote em mim. Tem uns detentivos nervosos. Ele vem, você, você, mancarola. Eu só me entendi porque... Eu só me entendi porque meu amigo impostor votou em mim também. Eu tava na sala da câmera. Rô, que não fala e eu sou impostor. Eu tava na sala da câmera. Na câmera não, do cartão. Mano, tô ficando sem voz. Ó, eu tava na sala do cartão. O Gui chegou como se não quisesse nada e ficou lá fazendo a... Não, mas se não, você não sabe. Esquipa, tio. Eu, eu não vi. Ficou na falinha comigo. Não, pera. Eu vou desgandei, mano. Pera, então. Então, compre. Pera aí, já. Ele tava na onde eu... Ó, o Gui chegou na sala, eu já tava fazendo o bagulho da cena. Na hora que eu saí da sala, tinha uma pessoa morta. Então foi ele. Então vamos lá para o Gui. Era isso que eu tô querendo dizer. Se não for o Leo. Se não for o Leo. Não, eu vou pelo Leo. Não, tá plausível a explicação. Não, eu vou pelo Leo. Se não for o Gui, é o Leo. Não sou eu, mas pode mentirar. Mas não sou eu, já tô falando. Vamos lá, eu vou voltar pra você. Vota em mim que eu quero ver a creditagem do Leo que não sou eu, velho. Puta que pariu. Nossa, vou quebrar a cadeia na casa do Leo. Esse povo vai ficar ruim. Ó, ó. Gui nobre, guis not. Impostor na sua cara. Não era esse, viado. É, Felipe, eu tô falando. É, o Gui tava junto, cara. Tem o mesmo, ó. Tem o mesmo. Era o Thiago Paulo Zan. Caraca da puta! Nossa! Olha aí, é de nada. Passei a minha faca no... Deitar, mas, ó. Leo, Leo. Traga seu quarto, eu não tinha dormido. Eu vou te ensar aqui. Desculpa aqui. É que eu tava vim e tava já te chorando. Eu tava vim e tava me adultando. Eu vou chorar de noite, velho. Você não confiou em mim. Ô, eu tava te protegendo e fazendo task do seu lado, Nico. É, porque aquela task... Dá pra fazer dois. É. Ô, Leo. Mas o empolgador também. Eu lembrei, eu lembrei a senha. 74199. Mano, tô com você, viado. Aí ele entrou pra ele até esse comigo e desceu, mano. Tchau, Thiago. Mas eu não matei ninguém. Mas três impostores, que é muito rápido. É, vamos fazer o seguinte, vamos colocar dois impostores pra todos os moleques que falarem. Assim é mais louco. Não, tá legal. Muito mais louco. Assim é muito mais impostor. Três impostores, eu achei muito mais massa. Mano, três impostores, então? Rapaziada, começamos mais uma com mais três impostores. Vamos com... Três impostores? É, três impostores. É, agora é o meu? Obrigado, agora é o meu. Vai tomar no seu rato. Tão mexendo. Vai se ferrar. Tá mexendo em quê? Dá um beijo aqui? Antes de começar o jogo. Cadê o Miguelzinho Caí que tá jogando? Não, confia em mim. Nunca vou confiar, Thiago. Nunca confio no Renato. Eu nunca vou confiar em você mais, Thiago. Ah, Thiago? Renato já só contou tudo. Renato, impostor do caramba. Vamos fazer sexo, Thiago. Por que que o Renato foi... Ó, tá aí o Renato fazendo sexo. Estourou o oxigênio e... Opa! 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 Eu tava lá fazendo... O oxigênio. Eu que reportei, o Miguel matou e vazou. O Miguel, bota no preto. Bota no preto, bota no preto. Miguel, 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 Miguel. O que é isso? O oxigênio. O Miguel matou e saiu. Pera aí, eu já voltei a dor. Eu tava chegando pra fazer... Eu falo, eu que reportei isso. Eu voltei o meu negócio de você. Tá, mas deixa eu falar. Eu tava chegando pra fazer a teste do oxigênio, de colocar a senha. Nisso... Seu cu, filho da puta. Para! Deixa eu falar. Nisso, eu vi um cara que tava fazendo a teste, morto, e o Miguel tá indo. Para, velho. Ô, Miguel. É o Miguel. É o Miguel. É o Miguel. Eu vou botar no Miguel. Confia em mim. Se não for eu, você pode me jogar na piscina. Se não for ele... É assim. Não é eu. Bota no Miguel. Não é eu, Miguel. É o 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 Miguel. Deixa eu parar. Eu vou... Eu sou maluco. Eu vou na do Felipe. Eu vou na do Felipe porque eu crepei mano. É difícil ele mentir. É bem impostorzão. Ahhhh. Só não é eu. Eu vou botar a senhora. Como é que foi eu vou botar no Miguel? A próxima, meu irmão. Eu vou botar no Miguel. Então vai. Então vai. Não vai. Vai, Renan. Você foi impostor amigo meu? Tá louco, cara. Não é eu. Não é eu. Eu morri. Já saiu. Você tem que voltar, Miguel. O filho da mãe teve a capacidade de matar na primeira, mano. Quem que foi? Fala pra nós. Ó. Mataram? Eu achei que era você. Mataram. Eu achei que fosse você. Nós todos saímos. Vamos ver se era. Vamos ver se era. Tem que ser, eu estou fodido. Eeeh! Eu falei. Aqui é certo pelo certo, mano. Calma aí. O que foi? Pera aí. Pera aí. Pera aí. Renan. Eu acho que não pode tirar um amigo que vai fazer falta. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Fala. Fala. Eu tô com você! Eu tô com você! Mano, eu não vou usar o game sem ver o jogo! Quem tá com você que joga? Eu cortei já! Renan! 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 Eu tô esquivando pra jogar o game, droga! Se não for, eu não precisa! Fala! 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 Eu tô com você! Eu tô com você! Eu sou impostor! Renan! Renan! Eu sou impostor! Só que não é assim que joga! Porque... Eu peguei! Eu peguei pela sua cara! Cara de impostor! Você tem que votar! Cara de impostor! Tá bom, né, viado? Vai, Eric Messi! Por que? Nossa! Nossa, quebrou! Nossa, quebrou, viado! É o mesmo jogo! Tá bom! Tá bom! Ai meu Deus do céu! Tá bom! Quebrou, quebrou! Quebrou, viado! Quebrou o celular, viado! Quebrou! Não pega uma molhada não! Não pega uma molhada não! Mas é quebrou! Já era! Já era! Viado! Perdeu o celular, hein! Viado! Mentira! Viado! Viado! Impostor! Impostor! Ó, ó, ó! Produção, toalha! Ai, viado! Dá o celular, ó! Dá o celular do Reki, pra me gravar! Toalha, toalha! Toalha, toalha! Quebrou inteiro, mano! Nossa, viado! Liga e desliga! É nóis, é nóis! Tá ligado! Vê se vai! Desbloquei livre! Ah, foi! É brincadeira! Ah, volta pro jogo! Volta pro jogo, volta pro jogo! Ah, não! Ah, não enteado o jogo, mano! Já não, mas eu acertei! Já não, mas eu acertei! Já não, já não! Já não, já não! Seus filhos da puta! Ah, não! Não acredito, mano! Fiquei com coração na mão, velho! Viado! Você derrubou! Renan, quando ele sai, vai assim, ó! Ué! Ele levanta a cabeça pra cima, quando mente! Meu boné, então! Pra apagar! Viado, não acredito! Eu não fiz demais! Vem um vídeo meu, fica assim, ó! Vai, Léo! Tem mais um pouco! Viado, mano! Eu não acredito nisso, velho! Ah, vai, Viado! Eu acho que o meu foi desconectado! Gelo, Renan! Gelo, Renan! Gelo, Renan, ó! Pô, Renan foi que claro! Renan! Renan foi embora! Vamos começar outra, essa porra aí! Vamos começar outra! Pera aí, que eu acho que vai ganhar, porque só sobrou um impostor! Renan é impostor! Eu acho que é! Eu sabia que ele era! Mano! Pô, sobrou um impostor! Ainda tá o bandidinho, nobre, coronado! Ah, não! Vamos começar outra! Vamos começar outra! Renan, tá mais calmo, Renan! Tá mais calmo! Cria outra! Sai todo mundo! Não, eu falei assim, nossa, agora eu vou socar ele, né? Aí você deu um bom celular dele! Vocês falam que quebrou o celular, viado! Você ficou com medo? Ótimo! Ótimo! Quem teve a ideia? Quem teve a ideia de trancar o celular, viado? Viado, você terminou, Bruno! Mano, você me assustou, viado! Nossa, viado! Na moral, viado! Renan ficou com boga na mão! Ficou, viado! Ô, vamos... Vamos começar... Esse aqui é o celular, o meu? Ou esse aqui? Vitoria Fit, seu impostor! Mano, foi engraçado, velho! Meu amigo! Tá abrindo o bar! MTA? Vamos sair aqui! Vamos começar a outra partida! Para que saiu! Alguém caiu! Alguém caiu! Trabalhou! Eu caí! Tiago, ele caiu! A mãe do impostor de novo! Cadê o ceifador? Vou achar todo jogo pra dar sorte, se dá beijinho! Eu não posso falar! Eu não posso falar! Eu não posso falar! Eu já tô desconfirado esses dois aí! Não, é porque ele não confia em mim, mano! Eu não confio na minha! Eu vou fazer esse negócio, esses vagabundos! Eu também quero! E quando o Renato vai falar essas coisas... Quando o Renato fala essas coisas... Quando o Renato fala essas coisas... Quando o Renato fala... Mano, eu não vou confiar em você nunca, velho! Eu desconfio já do Renato! Porque ele falou... Nunca fala essas paradas aí! Você também nunca tá falando, ô James! Você nunca falou! Ô James, você nunca falou! Ô James, você nunca falou, velho! Não começa não! Você nunca falou, James! Opa! Eu vi um corpo... Quem que é bigodinho? Ó... Não sei! Onde teve o corpo de cama? Eu encontrei o corpo junto com o Gui! A gente veio um de cada lado, era um corpo... Bandidinho! Vai, bigodinho! Bandidinho! Ele tá lá no... Peraí, peraí, peraí! Meu fiado, eu tô tão... Eu tô tão... É em mim, cara! Eu tô tão bravo, velho, que eu tô brigando com o cama! Cara, foca na nossa! Ninguém viu nada! Já esquipa! Ô, quem pede pra esquipar é o quê? Calma aí! Calma aí! Quem pede pra esquipar é o Impostor! É o Impostor! É o Impostor! 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 Peraí, é o Impostor! Quem pede pra esquipar é o quê? É o Impostor! É o Impostor! Que tá comigo! Impostor! É o Impostor! Eu tava com o boto, bem caro de você! Quem pede pra esse boto? Quem pede pra esse boto? Tem 60 segundos pra voltar, pera aí! Deixa eu ir embora, eu só pedi pra esse remédio! Não é assim, não é isso que fez! Eu só pedi pra esse remédio! Põe pra ele! Põe pra ele! Põe pra ele! Põe o roubado! É o Renato e o Miguel! O Renato e o Impostor! Mano, eu só pedi pra esse remédio! É o Renato e o Miguel! Fala esse remédio! Era assim! Vamos ver agora então! Eu tenho certeza que era o Miguel! Eu tenho certeza que era o Miguel! Você foi o Impostor de novo! Pô, Léo! Você vai ver então! Vai ser eu e você agora! Vai ser eu e você! Põe pra bosta! Ah! O celular! O celular! Põe pro jogo! Pô, volta aí, viado! Pô, ele era Impostor e o Zé Luba! Certeza! O Renato era Impostor! Eu tô desconfiando do Miguel agora! Olha o celular, viado! Põe pro celular! Põe pro celular! Põe pro celular! Põe pro celular! Pai, quem votou em quem? Eu tinha votado no Rê, mas aí... Mano, essa aqui eu fico brigando! Daí minha tela sai! Desisto! Dois Impostor! Filho da mãe! Nossa, velho! Era eu o Coronado! Que? Que? Que eu sei e você não sei, velho! Era eu o Coronado! Ele botou em mim, mano! Não, ó... Mancato! Opa! Eu saí do jogo, velho! Sem... Sem para! Sem para! Tô com medo dessa galera aqui! Tô com medo dessa galera aqui! Tô com medo dessa galera aqui! Eu saí do jogo! Quase o Renato! Ô! O Miguel quis defender o Renato, mano! Isso é suspeito! Verdade! Suspeito! Suspeito! É, velho! Que sim! Vocês não sabem jogar, mano! Vocês ficam... Não sabem jogar! Eu tinha certeza que era ele, viado! Eu sei quem é! Ah, vai se fuder! Não! Vou sentar aqui! Você vai ser o bagulho da cabeça! Ô, faz aí o bagulho, mano! Eu já fiz aqui! Fiz também! Desviado! Ai, pariu! Eu sou muito desviado! Esses caras aí estão tudo ligados na cabeça! Ah, toma! Eu acho que é muito vapor! Onde você passou aí, João? Bandidim! Bandidim! Pô, eu... Ah, me tranque o cara, velho! Me tranque o cara, velho! Vocês estão botando dinheiro na sala! Poxa! Poxa! Você faz isso aí! Capitinho! Ah, trancava tudo essa porca! Vai tomar uma bosta! Fim, fim, fim! 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 Alguém vai ser desconectado, travou o jogo. Por quê? Coronel! Ah, o louco! Ah! Impostor do caramba! Alá! Diabo! Renato, como você pode testar um impostor assim? Espara! Sim, capetinho! Oi, trava! Trava! Oi, trava! Vai! Oi, trava! Ó, eu vou fazer já aqui esse aqui, ó. Já tô fazendo aqui junto com o Léo. Qual que você tá fazendo? Esse aí é mó difícil, Thiago. Você não vai conseguir fazer. Nem eu sei. Só acusar, você fala, Thiago. É hora não, é hora. É só ficar rodando o Léo pra direita. Opa! Opa! Achando o corpo aqui. Aí o Léo do lado, cara. Do lado! Ó, eu tava lá na elétrica. Eu tô na elétrica. Como que eu não vai pela sala aqui? Parece um bagulho de escola lá, cheio de fio. Eu tava lá... Não, eu Léo tô no negócio ali de desvirar. Eu tava lá. O Felipim saiu de lado direito na hora que eu entrei. Eu tava lá do outro lado, Thiago. Mentiroso. Mentiroso. Eu tava na direita do mapa. Na hora que eu entrei... Na hora que eu entrei, o Felipim saiu de lado. Só fico, eu tava do outro lado. Bota em mim, acredito. Bota em mim, acredito. Bota em mim então, Thiago. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu não sei. O Felipim, o Felipim... Léo. Não, mano. Eu tava lá do lado do mapa. Fá! O Felipim tava saindo. Daí na hora que eu subi, tava o corpo laranjinha lá. Só o ossinho pra fora. Eu, mãe. Só o ossinho pra fora. Não era eu que eu tava do outro lado do mapa. Tadinho 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 do mapa. Tá bom, vota em mim, você vai ver que é o Bruno. Tadinho do... Ah, vota em mim. Ô, vota em mim. Já vota em mim, já vota em mim. Já vota em mim. Bota no Felipim, mano. É o Felipim. É o Felipim. Ele não sabe. Ele não sabe. Ele não sabe. Eu não vou nem voltar no grupo. Ô, não era eu. Ele pode ter vindo uma pessoa. Mas eu tenho certeza. Ele deu certeza. Se não for, eu vou jogar na piscina. Eu tomei banho já. Ô, Léo. Ele pode ter vindo essa pessoa. Mas não era eu. Essa pessoa tava do outro lado do mapa. Eu tava do outro lado do mapa, viagem. Eu tava do outro lado do mapa. Eu tava do outro lado do mapa. Já tá difícil. Eu tava lá pra você. Tem eu, o Thiago e o Renato numa sala. O Renato ele é impostor. Já sei. Hein? Léo. Eu tô... Viado. A sala tava vazia. Ele saiu. Ele saiu da sala. Agora que eu entrei. Eu tava do outro lado, viado. Então, cara, o que vai fazer? Você não vai demorar muito o vídeo ali, ó. Eu esquipei. Eu esquipei. Eu esquipei. Eu esquipei. Viado, eu acho que é o Renato. Porque o Renato não... Vai, bota aí, Léo. É brincadeira. Viado, eu vou esquipar, mano. Eu não sei. Eu não quero botar no Felipim. Ele tá muito triste. Eu esquipei. Não dá pra ser mentira. Você viu. Você viu. Você viu. Viado, o Renato, mano. Renato! 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 Eu vou apertar o botão também. Eu vou te chamar o Renato, desgraçado. Eu vou apertar o botão, viado. Três segundos. Abre o botão com o Renato aí, vai. É... Todo mundo dá pra apertar o botão. Vou apertar. Ih, não dá pra apertar o botão porque ele quebrou a nave. Renato, ou você mata eu agora, ou eu vou apertar o botão. Vai, tem impostor. Mata o Leo agora. Vai, 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 vai. Que caralho. E eu vou fazer essa missão aqui embaixo, ó. Junto com o Leo. Mas para de mexer aqui, cara. Você não pode falar, né? Você tem que matar o Leo, porque ele é o cara mais que fala. Mata a galera. Tá gravando aí, ó. Deu um flechão voltando aqui, ó. Mata o Leo, Mata o Leo. O que você vai fazer aqui, tia? É o que aqui? Desce o negócio de girar aqui, ó. Para, para, para. Para de girar aí, cara. Eu tô tirando o buguei. Ah, entendi. Eu tô com medo agora. Tô correndo. Mas quem ele tá fazendo essa missão de girar? Eu tô... Eu tô fazendo. Ah, então vai. Então vai. Caralho, cuzão. Tu beijou nas paredes. Corre! Corre da boca! É, vou te mostrar depois. Deve ser tudo isso. Vai, com isso, cabelo! Saia, demônio! Vai, vai, vai! Pau, pau! Pau, pau! Cadê o James? Eu vou ficar atrás do James. Cadê a você, James? Cadê você, James? Chapau! Que? Vou achar o James, quer ver? Chapau! Ó. Opa! 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 Foi o Miguel! Eu vi! Eu vi! Eu vi! Eu vi! Eu vi! Foi o Miguel! Eu vi! Eu vi! Eu vim matando, eu vim! Eu vim! Eu vim matando! Você tá morto, rapaz! Foi o Miguel! Simples! 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 Vou votar no Miguel! Se for Miguel, impostor, pode votar depois no Bruno! Vota em mim, é o Felipinho! Vota em mim, que é o Felipinho! É o Felipinho! Eu vim matando, entrei na sala das câmeras! É o Felipinho! É o Felipinho! De novo! Eu acredito em você! Ah, você morreu? Aqui é simples! Vem cá! Vota em mim! Vota em mim! Se não for um, corre o outro! Vota em mim! Vem cá! 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 Se for o Miguel, eu vou botar no Bruno! Não! Não! Não é eu! É o Felipinho! E o Renan, boi safado, vagabundo, tem o terceiro e o outro Eu vou esquisar Eu vou esquisar, eu vou esquisar Vai Miguel, bota você, tia Não, eu vou esquisar Miguel, eu vi o Felipinho também saindo da da sala Chegou tendo o Miguel, se fosse Eu vou botar no Miguel Eu vou botar no Felipinho Pode botar no Felipinho daí, sim Eu vou botar no Felipinho É o Bruno, velho O Renan tá quietinho Olha lá, Felipe, cara lá, eu dou um formos Não, é o impostor É o Bruno, caralho É o Bruno É o Felipe Se não tem prova, sou eu Olha lá Olha lá Que diabos Olha os caralho Olha os caralho Ah, Miguelzinho Respeita, caralho Na moral, viado Que jogo de among de briga, velho Mano, eu fui uma vez impostor Mas teve mais briga do que todas as vezes, tá ligado? Mano, teve briga na piscina Teve boné quebrado Teve o Renan que quebrou o celular do Renato Vou pagar meu boné, tá? O que? Vou pagar meu boné Ah não, Renan, você tem dinheiro Você que jogou no chão A questão não é dinheiro, Léo A questão é a raiva que eu passei nesse vídeo É verdade, velho Vem cá, eu achei que... Não, o Renato mais impostor de todos Mas não, calma Você vai pagar meu boné ou não vai? Ah, vou pensar no seu caso Não, ó Obrigo o Léo a pagar meu boné Comenta aí pra ele pagar meu boné Deixa nos comentários aí, rapaziada Próximo vídeo de Amongst Eu vou ver esse vídeo Se tiver bastante comentário Eu passei um cagasse do... Do celular do Renato Renato, seu impostor de posta Eu... e eu? Viado, a gente tá jogando Mas, mano, a gente gravou esse vídeo agora Mas não gravou o vídeo do Renato Ele só foi impostor Qual que é o título do seu vídeo? O impostor Maimita O Maimita Ele me enganava Ele mandava dar beijinho no rostinho dele E... e... e ele me matava, viado Viado, tá... eu tô... Dei agora bravo com você Eu tenho que matar você que você é o mais falador Você e o Miguel Matou você Mas eu sou o defetivo Eu sou o defetivo? Então, mas tem que matar você É, vocês tão vendo, né, rapaziada? Mano, hoje o jogo está do controle De verdade mesmo, rapaziada Eu não fui impostor... Esse jogo passou dos limites Mano, seu celular tá tudo certo Tá, mano Mano, você ficou com medo, velho Eu sei, Renan Na moral, bate Foi um jogo da hora Mano, vamos jogar mais Mas outro dia Porque agora eu já tô sem boys E o Leo Quem vai tocar ali, eu, Carlos? Eu vou tocar só cara, seu vagabundo Aí... Eu não sei quem Não Era eu... Ah, você vai achar as suas rascas, que era Tchoc Aí... 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 Aí eu entrei na caminhada de segurança Só que a hora que eu fui... Eu ia matar... Batineiro, batineiro, batineiro Batineiro Vassineiro, batineiro Vassineiro, batineiro Vassineiro, matou Vassineiro, matou Vassineiro, matou Aí eu ia matar e depois ele tá alto Aí daí o Miguel entrou na face Vai pra bota É, rapaziada Vai pra bota, cara Mano, eu vou deixar esse vídeo pra ver se você gostou Mano, deixe muito o seu like Se inscreva Mas se você não for inscrito Valeu Falou Com o Miguel entrou na face